Eu tenho uma curiosidade de saber como você começou, porque eu lembro de você, comercial, era TV a cabo? Onde que era aqueles comerciais? TV a cabo, no antigo Chapitur. Isso! Foi lá que você começou a fazer sucesso, né? A fazer sucesso, né? Você nasceu onde? Eu nasci no Ceará, eu nasci num sítio, que se chama Sítio Cuncas, mas depois eu vim morar em Barro. Que cidade que é? Barro. Barro de Barro. É. O nome da cidade? Eu literalmente, eu saí do barro direto para o concreto. Total! Total. Você viveu lá até quantos anos? Até 15. Até 15? E quando você era criança, o que você fazia lá? Maravilhosa! Eu tive infância. É? Brincar na rua e tudo mais? Não, as crianças de hoje em dia não têm infância. Fica só no tablet. Eu tive, brincando na rua nada. Eu ficava, era, comendo fruta nos pés, tomando banho de rio. O que que tinha lá? Eu também, goiaba, manga. Goiaba, banana, manga, cana. Cana também? Tomando banho de açuda. A gente subia, 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 tipo assim, 3 quilômetros. Depois a gente descia no rio, entendeu? Era uma delícia. Eu tive, amarrando as cabras no baixio, andando de jegue. Eu tive uma infância muito boa. Que legal! Hoje em dia não se tem, porque hoje em dia a criança não tá nem falando, já tem um celular, né? Não sai de casa, né? Meu tadinha, fui ter celular com quantos anos, ih! É mesmo? Então, e aí o que que acontece? A gente, nós somos em 6 mulheres, papai e mamãe tiveram 6 mulheres e um homem. E um homem. E um homem. Você em que posição tá aí? Mais nova, mais velha? Tô chegando nos mais novos aí, entendeu? Depois de mim... 6 mulheres e um homem. É, depois de mim tem meu irmão, é isso mesmo. E assim, eu sempre sonhei e sonhar grande e sonhar pequeno, tem o mesmo trabalho. Então, eu sempre sonhei grande. É mesmo? Sempre. Você falou que tem muito a ver, né? Se você vai sonhar pequeno e sonhar grande, é o mesmo trabalho. Eu vou sonhar grande, dá igual, né? E eu sempre assim, meu pai é muito trabalhador, na roça, saia de casa 4 horas da manhã pra ir trabalhar, voltava 5 da tarde pra dar sustento pra nós. Roça do quê? De cana? De cana, não. De algodão, de milho, de feijão. Nossa, algodão é o que mais detona a mão, né? Nossa, as mãos dele pareciam um ralo, tá? É, porque o pessoal não sabe, né? Eu era criança e eu ficava assim, tipo... Eu tinha 10, 12 anos e eu já ficava... Ai, um dia eu vou ajudar meu pai. Um dia eu vou ajudar minha família. Um dia eu vou conseguir. Mesmo criançona... Você tinha isso na cabeça? Eu tinha isso já na minha cabeça, na minha mente. O que acontece? E assim, São Paulo era um sonho pra todo mundo. As pessoas lá... É comum no sítio Cuncas, vir ônibus lotado de pessoas pra cortar cana, pra trabalhar em São Paulo, pra ganhar dinheiro. Essas pessoas ficavam em São Paulo ou nos interiores de São Paulo por uma temporada, digamos, seis meses. Elas voltavam. E quando elas voltavam, elas voltavam com roupa bonita, com dinheiro pra levar um pai no supermercado. E você via isso? Claro que eu via tudo isso. Eu falava, gente, esse São Paulo é maravilhoso. Você colocou na sua cabeça que o lugar era São Paulo, então. Alguns voltavam já de carro próprio. Caramba. Eu falei, meu Deus, esse São Paulo é tudo. Porque lá trabalhava pra caramba e não tinha muito dinheiro, né? Imagina. Recebe muito pouco, né? Bem pouquinho. O papai se matava plantando arroz, plantando cana, plantando de tudo pra poder... No sol, né? No sol. E imagina o sol do Nordeste, né? E aí, o que que acontece? Eu tinha uma irmã que já morava em São Paulo há muitos anos. Mas, porém, ela morava em Diadema ali, sabe assim? Morei em Diadema. Morei em Diadema. É, com o PC por ali, conhece, né? Sim. Jardim Miri, ela morava. E assim, eu tinha vontade de vir pra casa dela, só que ela morava em dois cômodos. Então, não tinha nem chance de eu vir, né? E assim, Deus... Mas ela era casada já? Casada, já tinha dois filhos, tudo. Eu sempre queria. A gente escrevia carta. Na época era carta. Carta, né? E eu, ai, meu sonho é ir pra São Paulo, não sei o quê. E meu cunhado era caminhoneiro, hoje não é mais, era caminhoneiro, ficava fora também. Ah, eu queria tanto ir pra ficar com você, com as crianças, pra curtir, mas nunca dava. Aí, o que que acontece? Minha irmã, ela tinha duas filhas, depois ela teve a terceira filha. E aí, depois, ela engravidou. Da quarta. É, tentando um menininho, engravidou da quarta menina. A Simone, que é a mais velha, foi pra São Bernardo do Campo e sofreu um acidente, mas um puta acidente. De carro? O que que foi? Foi pra padaria, ela era muito nova ainda, e a tia mandou pra padaria sozinha, e aí um carro pegou ela, jogou lá longe, quebrou perna, teve que ficar com as pernas pra cima naquele monte de ferro. Ela quase não perdeu, quase que ela perdeu até a perna. É mesmo? E o que que acontece? Minha irmã tinha que ir pra esse hospital todos os dias. Era obrigatório ter visita todos os dias. Porque ela era uma criança, né? Claro, precisava de acompanhamento. Aí sobrou pra mim, né? Aí você veio pra cá pra acompanhar. Pra cuidar da casa e cuidar das crianças. 16. Você com 16 anos veio pra cá? 16 anos. Peguei minha marmita de frango torrado com farinha. Era, filho. É mesmo? É, porque... Pegou um ônibus direto pra lá. Direto do Ceará, três dias. Três dias pra chegar. Três dias. Tão boa viagem, tão maravilhosa. É mesmo? A gente com 16 anos de idade, pra gente tudo é festa. Tudo é diferente, né? E eu tava realizando, começando a realizar um sonho. Que era chegar em São Paulo. Mas você tinha um sonho, tipo, eu quero trabalhar com isso ou com aquilo? Não. Eu tinha um sonho de, assim, eu tô indo pra ajudar minha irmã. Ah, tá. Mas assim que... Que der. Que der, que a menina sair do hospital, eu vou arrumar um emprego pra mim. Porque eu quero trabalhar. Eu não vou ficar lavando, passando, né? Não vou. Eu não vou conseguir conquistar os meus objetivos. Não vou conseguir ajudar a minha família. E aí, passou o tempo, a Simone saiu do hospital, veio pra casa, graças a Deus, turi e pororó. A gente foi pra um centro da cidade pra comprar, porque era mais em conta as roupas, né? E aí a gente foi pro centro da cidade, eu e minha irmã, pra comprar umas roupas pra mim, porque eu não tinha roupa. Tinha, mas era tudo roupa muito curtinha, porque era do calor do Ceará. E eu cheguei aqui dia 16 de maio. Um gelo, não é o frio de hoje em dia. É mesmo? Tava muito frio? Deus me livre, parecia o frio quando eu fui pra Suíça. É mesmo? Ligava a torneira, saía gelo. É, tu imagina eu sem agasalho, né? E lá, nunca passou frio lá no... Mas, passava calor, o calor descendo no espinhaço. Lá não tem frio, frio. Não, não existe frio lá. A temperatura mais baixa lá, quando a gente fala é junho, é julho, a temperatura baixa lá é 27. É, porque lá é sempre 33, 33. Aí não tinha roupa aqui, como que você fez? Não tinha, nós fomos pro centro pra fazer um crediário, minha irmã fez um crediário, pra poder comprar roupa de frio pra mim. A gente indo, eu vi um elefante muito grande. E me chamou muita atenção, era o antigo Junga Eletro. Junga Eletro. Entendeu? Falei, vou trabalhar aí. Porque acho que assim, eu profetizei, sabe? Eu vou trabalhar aí. Mas por quê? Porque você viu aquela coisa grande lá? Porque eu vi uma oportunidade de negócio pra mim ali. Sei. Entendeu? Você nem tinha entrado lá, então. Não, era um supermercado, mas era muito gigante. É. Porque era Jumbo e Eletro Radio. Aí eles juntaram e o Jumbo é Eletro. Aí o que que acontece? No dia seguinte eu peguei um ônibus, eu falei, motorista, eu quero ficar porque eu não conhecia nada, né? Então eu falei pra ele, você me deixa no Jumbo? Ele, claro, deixa o 5. Quando eu vi longe, já vi o ponto, já desci. Aí eu fui me informar onde que seria o setor de admissão. E aí me falaram que era lá embaixo, eu desci, quase não consegui chegar lá, porque a segurança não deixava, e me falaram que, eu perguntei com quem era, me falaram que era a dona Yara. Aí eu fui, sentei num banquinho lá, eu cheguei por volta de umas 9 horas da manhã, fiquei até às 6, nada. 6 o quê? Da tarde? Da tarde, às 18, nada da manhã aparecer. Falei, enteada na manhã, eu venho de novo. Nossa. Deixa eu comer jujuba. De nada não. E aí eu voltei, no dia seguinte, esperei ela um tempão. Passou a hora de dar almoço, ela desceu. Aí eu falei com ela, uma senhora de óculos, porque eu já tinha pedido a fita antes, né? Pro pessoal, como que era ela, né? Quem que é? Lógico. Aí eu falei, dona Yara, oi, sou eu mesmo. Eu falei, eu não vou tomar o tempo da senhora. Olha, ontem eu vim, passei o dia inteiro aqui, a senhora, acho que tava em reunião. Passei chique, né? Claro. Porque eu não queria me atender mesmo. Mas eu não podia falar, né? Exato, né? Só pra ela saber também que você ficou lá o dia inteiro esperando. Lógico. E hoje, eu cheguei também hoje por volta de umas 8 horas, e eu queria só uma coisa, eu vou ser bem prática, pra não tomar seu tempo. Eu queria que a senhora me desse uma oportunidade. Eu cheguei do Nordeste agora, eu tenho pouca experiência, experiência nenhuma não tinha. E nada. Nada? Nada, porque eu nunca, né? A vida vai fazer o quê? Minha mãe botava nós pra lavar a louça. Ajudava. Tem experiência de lavar a louça, né? E eu falei, eu falei, tenho experiência em alguma coisa? Ela falou, em quê? Eu falei, ah, se for... Eu já sabia, eu falei, se é um supermercado grande, deve ter de tudo pra arrumar, deve ter sessões pra arrumar. Eu falei, eu gosto de arrumar, sair arrumando as coisas, ajeitando tudo. Ela me olhou. Eu falei, eu sou do Ceará, eu cheguei faz pouco tempo. Ela ficou me olhando, com aquele olhar de dó, né? É. Falei, vai rolar. Ela falou, então faz o seguinte, você vem aqui amanhã. Falei, tá bom, que horas que a senhora quer que eu venha aqui? Ela falou, depois do almoço. Falei, uma hora, ela é... Cheguei às 11 da manhã. Ela falou assim, olha, eu fui pra casa, eu pensei em você, a sua ousadia. Olha. E eu vou lhe dar um emprego. Putz, você vai trabalhar... Putz, eu não acreditaria, minhas pernas tremiam. Você vai trabalhar no setor de brinquedos, tá? Então você sabe embalar, né? Eu falei, sei. E não faz ideia. Mas eu não tinha nem um sapo que eu tinha embalado na minha vida. Mas claro, né? Vai falar que não. Aprende, né? Não pode, eu aprendo. Eu falei, eu aprendo. E realmente eu fui a melhor funcionária. Porque assim, quer pensar grande, tem que pensar como patrão. Se você tá ali, eu tava ali somente pra fazer um pacote e entregar pra você. Oi, seu número do pacote é esse aí, me dá a entrega. Eu não fazia só isso. Eu arrumava a sessão, eu pegava os brinquedos, eu mudava de lugar. Eu era simpática com todo mundo. Quando ela tava na loja, eu fazia questão de ser notada. Porque assim, tem que ser notado por quem tá superior a gente. Não pode ser engessado. Só porque eu vou fazer pacote, eu vou terminar o pacote, eu vou sentar a bunda no banco e vou ficar sentada de jeito nenhum. Não é assim que funciona. Nossa, eu pegava pilhas de brinquedo, trocava plástico, colocava no lugar. E aquilo ela tava me vendo. Quando eu fiz 18 anos de idade, ela falou, olha, meu aniversário é 25 de janeiro, é feriado. Só que a gente tinha um balanço, todo mundo foi trabalhar. Ela falou, quando terminar o expediente, você desce na minha sala. Eu falei, pronto, vai me mandar. Nossa, já vai você mandar. Meu Deus do céu, tá com seis meses agora que a... Meu Deus do céu. Mas tá bom, eu falei, se for, é, né? Ela falou, você vai ser promovida a partir de hoje porque você é muito comunicativa. Poxa. E você vai pra área de vendas. Eu fui pra área de vendas e não parei mais. E aí você se achou lá. Eu amo, eu sou vendedora nata. Eu me achei lá. Foi maravilhoso. Já desde cara você já... Já, eu vendi tabaco, eu vendi roupa pra pessoas obesas. Eu já fiz de tudo na minha vida. A única coisa que eu não fiz na vida foi roubar, meu filho. Mas o resto, você pode imaginar que eu já... Eu já fiz de tudo na minha vida. Obrigado.